Caros velhos, o evangelho deste dia de hoje, quarta-feira de cinzas, é tirado do evangelho segundo São Mateus capítulo sexto. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, quando jejuardes, não tomeis um ar tristonho, como fazem os hipócritas, que desfiguram suas faces para que os homens vejam como jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam a recompensa, mas quando tu jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto para que não mostres aos homens que estás jejuando, mas só a teu Pai que está presente ao que há de mais secreto. E teu Pai que vê no oculto te dará a recompensa. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem e onde os ladrões desenterram e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde não há ferrugem nem traça que consomem, nem ladrões que desenterram e roubam. Porque onde está o teu tesouro, está também aí o teu coração. Podem sentar-se. Amém. 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 O primeiro domingo da quaresma, porém, já agora, temos a quarta-feira de cinzas, dia de penitência em que se pratica o jejum. É obrigatório para todas as pessoas válidas que tenham uma idade, já não sejam mais crianças e não sejam muito velhos. E consiste, no mínimo, numa pequena refeição de manhã, uma refeição normal, meio-dia, e uma refeição de noite maior que a de manhã, porém, não ainda é uma refeição normal. Seria mais ou menos o dobro da refeição de dia de manhã, digamos assim. Além disso, é dia de abstinência de carne. Isso é obrigatório, é lei da igreja, ambas as coisas. A igreja coloca aqui essa cerimônia inicial que nós vimos e recebemos as cinzas, a cerimônia das cinzas, que antecede a missa propriamente dita da quaresma, a quarta-feira de cinzas. E essa cerimônia, ela é bem expressiva e traz esse ritual em que o padre impõe, faz um sinal da cruz na testa de cada um, impondo as cinzas e dizendo ao mesmo tempo, que quer dizer, lembra-te, homem, que és pó e em pó te há de tornar. Essa é a lembrança, a lembrança que a igreja, que nosso Senhor quer que nós tenhamos neste começo da quaresma, ou seja, a lembrança da morte e do nada desta vida. Certas ocasiões, como por exemplo agora, uma ocasião de guerra, embora a guerra esteja muito longe de nós, pelo menos por enquanto, mas se vê com esses meios de comunicação. Então, se vê a fragilidade da vida, sobretudo com esses meios modernos, se morre de um dia para o outro, não sabe nada, a pessoa nem se dá conta. Então, a guerra é uma ocasião para a pessoa avaliar. Se diz, por exemplo, que depois da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu há uns 70 anos atrás, houve muitas vocações nos mosteiros. Por quê? Porque as pessoas ficaram desiludidas do mundo, vendo a quantidade de mortos, como se morria fácil. Até muitos soldados, depois que saíam da guerra, eles entravam em mosteiros, porque eles tinham aprendido o nada que era a vida, vendo tanta morte, tanta coisa horrível, e a possibilidade de eles também morrerem. Às vezes, não tinham morrido por um acaso, simplesmente. Mas, independente de haver guerra ou não, nós devemos ter isso bem em mente, porque, mais cedo ou mais tarde, com guerra ou com paz, nós um dia morreremos. Então, só aí aparecerá muito claro o nada desta vida, o pouco que é esta vida. E que, no fundo, nós não passamos de um pouquinho de cinza. É isso que nós vamos ficar depois de anos, depois de nossa morte. É isso. Quem já viu uma... Se eu tirar uma sepultura para ver, constata isso, né? Toda aquela pessoa que se conheceu, né? Se vê que se transformou em ossos de cinza. E depois, com o tempo, somente em cinza. Então, a igreja quer que nós lembremos disso. E por isso, o jejum também está aí, quer dizer, a penitência para que nós não nos apeguemos a este mundo. Porque todo o problema é esse. Quando nós nos damos conta, nós estamos apegados a este mundo e nós passamos por causa desse apego. Tivemos uma vida, muitas vezes, de coisas erradas por causa desse apego. Em vários sentidos. Às vezes, nós estamos complicados, encalacrados nas coisas do mundo. De tal maneira, de tal maneira, perdido nas paixões, sejam elas quais forem, que nós, embora se dando conta, não conseguimos nos desapegar. Porque a questão não é só se dar conta. As pessoas se dão conta da morte e tudo isso. Todo mundo tem consciência disso. Mas a questão é desapegar o coração disso. Então, nosso Senhor aqui coloca no Evangelho o exemplo do jejum e de como devemos fazer o jejum. É verdade que isso era muito mais forte na época deles. Porque era uma época mais religiosa. Era uma época mais religiosa. Em que as pessoas faziam jejum, as pessoas respeitavam mais a religião. Mas, devido às misérias humanas, muitas vezes isso era feito em espírito de hipocrisia. Só para se mostrar. Hoje, como ninguém faz penitência, quem fizer alguma penitência lavando o rosto ou não, é ridicularizado. Infelizmente, esta é a situação atual do nosso mundo, apóstata, liberal, perdido, mundanizado. Infelizmente, esta é a situação. Então, não vale tanto aqui. A gente não encontra tanto exemplo aqui disso. Mas, sim, tem alguma coisa que é importante. Quando o nosso Senhor diz que Deus vê o coração. Deus videte e nabisconde-te. E isso não remete a um dogma da igreja. Ou seja, a onipresença de Deus. Algo que a igreja ensina, algo que é uma verdade, inclusive, natural da filosofia, da boa filosofia. A presença de Deus em todas as coisas. Mas, particularmente, o fato de que Deus nos vê como nós realmente somos. Deus conhece mais, nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Porque nós nos enchemos de ilusão. E quanto mais somos apegados a esse mundo, mais nos enchemos de ilusão a respeito de nós. Porque o apego ao mundo termina sendo um efeito do apego a nós mesmos. Mas, Deus sabe o que nós somos. E qual é a mensagem que Ele nos dá? Eis aqui, repito. Lembra-te, homem, que tu és pó e ao pó voltarás. Aqui nessa vida é isso. Mas, depois, há um destino eterno. Há um destino eterno. Nós somos muito mais do que pó. Temos uma alma imortal. E essa alma tem, portanto, um destino imortal. E este destino imortal é imutável. E esta imutabilidade dependerá, ou melhor, a qualidade desta imutabilidade dependerá da nossa permanência aqui no mundo. Se essa permanência levar em conta o fato de que nós somos pó e, assim, nós desprezarmos esta vida por causa de Deus, sim, será um bom destino eterno. Mas, se, pelo contrário, nós esquecemos essa verdade, se viemos aqui à cerimônia, recebemos assim, depois que sair, esquece tudo, não entra na cabeça nada, então, o nosso destino final não será bom. Então, lembremos-nos, saindo daqui, durante a clareza, e durante toda a nossa vida, dessa presença de Deus, que é uma testemunha dos nossos atos, uma testemunha constante, constante, porque, se pode dizer, aquele que está em graça, Deus habita nele. Aquele que está em estado de pecado, Deus não habita nele. Tá bom, é verdade, mas Deus vê tudo. Não habita sobrenaturalmente, porque se retira de uma pessoa em pecado, em pecado mortal. Mas, está presente, de certa maneira, de uma presença natural, e vê tudo o que a pessoa está fazendo. Então, Deus é sempre uma testemunha constante, inevitável, mesmo o pecador. O pecador expulsa Deus pelo seu pecado mortal. Mas, como eu disse, Ele continua, Deus, vendo tudo. Sabe tudo dEle. Não adianta. É uma testemunha inevitável. A voz da consciência, que é só um eco desse testemunho de Deus. Um eco muito distante. Há pessoas que são tão más, tão perdidas, tão apegadas ao mundo, que conseguem afogar essa voz da consciência. Não completamente. Não completamente. Mas, consegue. Consegue. Consegue até aparecer que estão bem, estando muito mal, no fundo. Mas, mas, a testemunha de Deus, o testemunho de Deus, permanece ali. Porque a consciência é só um eco muito distante. Deus está vendo tudo. E, quando passarem as ilusões dessa vida, então vai aparecer muito claro. E pode ser muito terrível. Além do mais, esse testemunho de Deus, Deus é testemunho, integrou. Não tem, não tem desculpa, porque esse é outro problema. Almas que não chegam a afogar a sua consciência, mas que se desculpam o tempo todo. O tempo todo. consigo própria, com os outros, e até no confessionário. Então, essas pessoas, elas devem também, fazer esse exercício da presença de Deus, pedir a presença de Deus. Não é fazer uma autossugestão. Não é uma invenção, que você faz um Deus da sua invenção, que vai examinar você como você quer. Não. Mas é pedir luzes a Deus, para que isto ocorra. porque Deus é um outro. Um outro muito maior do que você. Um outro que perscuta tudo. Que é essa testemunha aqui, como eu acabei de descrever. E que é uma testemunha sobrenatural. Então, é preciso pedir com orações. E procurar as ajudas que são visíveis, que são claras, como por exemplo os mandamentos. Se você lê, medita sobre os mandamentos de Deus, você está procurando ouvir a voz de Deus. Os mandamentos de Deus são, é claro, um eco também da presença de Deus. Porque foi Deus que deu esses mandamentos. Então, procurar compreender melhor é já um exercício precioso. Então, peçamos nessa quaresma a coragem, a honestidade de as nossas penitências a juntar esse exemplo, esse, perdão, esse exame contido de nossa consciência na medida do possível, comparando com a vontade de Deus e pedindo forças para que nós possamos realmente fazer de nossa vida essa passagem muito importante. Que possamos encarar-nos como pó, sim, cinza, mas uma cinza que terá um destino imortal. Aqui, sim, nós podemos nos tratar como cinza. por amor de Deus. Fazendo isso, nós estaremos no caminho correto. Por quê? Porque embora nós não sejamos em si mesmos cinza, tenhamos essa alma imortal aqui já, nesse mundo, é claro. Porém, diante de Deus, nós devemos nos desprezar. Não somos nada. Temos uma alma que tem as consequências do pecado original. Somos de uma linhagem pecadora. Somos remidos pelo sangue de nosso Senhor. mas o que nós temos de bom vem de Deus. Recebemos dele. E, portanto, de nós mesmos não somos nada. Esses pensamentos devem estar conosco para que nós possamos avaliar e nos desapegar desse mundo. Lembremos aqui o final do Evangelho. Nosso Senhor dá um exemplo o quê? Da riqueza. Aqui, nessa parte, é interessante como a igreja coloca aqui. Ou seja, o apego às riquezas é um caminho pelo qual o ser humano se perde. Se perde. Se apega a esse mundo e esquece que é pó. As próprias riquezas se tornam, muitas vezes, pó. São perdidas. Não servem para nada. Ou então, mesmo que permaneçam, ficam na mão de outros. O que acaba sendo dando, mais ou menos, no mesmo. desapego. Esse desapego se exerça também sobre as riquezas. Que haja maior austeridade, maior preocupação em evitar o luxo, porque o luxo está em toda parte hoje. As coisas estão ficando mais baratas. Então, temos essa preocupação de ter uma vida com método. Com método. aprendamos isso e transmitamos, por exemplo, para os nossos filhos, os mais novos, que não têm noção disso e que não têm nenhuma proteção. Não têm nenhuma proteção. Então, se deixam levar pelas coisas do mundo, pelos luxos, pelos shopping centers ou coisas parecidas. Evitemos isso, sobretudo, nesse período. e tracemos um plano de vida ou melhoremos o nosso plano de vida que facilite uma quaresma de maior união com o nosso Senhor. Lembro, nesse sentido, de que depois de amanhã e todas as sextas-feiras durante a quaresma haverá, como de costume, via sacra aqui no mosteiro. Às quatro horas da tarde. E essa via sacra ela é normalmente feita indo até o Monte Santo, lá aqui do lado, onde há um cruzeiro muito grande. Normalmente é assim. Às vezes, ela é feita aqui dentro mesmo da igreja. Penso que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, eu estarei aqui e se o tempo estiver bom, nós faremos indo e subindo ao Monte Santo. Além disso, será primeira sexta-feira, ocasião para se comungar em reparação dos pecados cometidos contra o sagrado coração de Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. e do Espírito Santo. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo.